Boa noite! Estamos aqui com a previsão para o Cone Sul. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Peter, inscrição, acionar o sininho, os vídeos. Ele é mais voltado para Santa Catarina e algum vídeo de curiosidade. E o nosso canal principal, o do Canal do Tempo, Peter Shail Ronaldo Coutinho, onde a gente faz atualização domingo, segunda, hoje, quinta, segunda, quarta e sexta ao Peter. Aqui é o Brasil comigo, aqui é com o Peter Santa Catarina. Aqui tem os diversos vídeos, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os nossos canais, divulgar nas suas redes sociais. É bastante informação detalhada para a agricultura, para o comércio, para a pesca, enfim. E o mais importante, é informação de graça, sem exagero, sem nada, buscando informar da melhor maneira possível o nosso cliente, o nosso ouvinte. A única coisa que a gente pede é a inscrição e o acompanhamento. E, claro, divulgar nas suas redes sociais. Aqui nós vamos indicar a prestação, a anomalia para os próximos 46 dias. Está indicando o quê? Boa parte da Argentina, com chuva de normal abaixo da média. Volta a chover um pouco mais aqui na parte sul da Terra do Fogo, Patagônia, extremo sul da Argentina e Chile. Continua indicando, no geral, abaixo do normal, em termos de neve e chuva, na cordilheira aqui entre o Chile e a Argentina. Nessa semana até vai dar uma nevada boa. Tem que realmente confirmar para que tenha algum estoque de neve aqui, para quando chegar a primavera, ter um pouco de água para toda essa parte oeste da Argentina. Mas, de maneira geral, está indicando chuvas irregulares e abaixo do padrão. Começa a melhorar um pouquinho aqui no norte da Argentina. Vamos aqui mais para o nosso lado. O Uruguai também está indicando chuva abaixo da média, aqui no norte da Argentina. O pessoal da Argentina que quer começar o plantio aqui mais cedo, primeiro é observar se tem umidade boa no solo. E depois tem um detalhe, vai vir frio ainda. Vamos ter, depois vocês vão ver na temperatura, vamos ter queda de temperatura. Ainda pode ter geada nessa área aqui da Argentina no decorrer desse final de agosto, início de setembro. Essa região aqui, principalmente aqui, nessa parte aqui da Argentina, aqui na... deixa eu só pegar aqui o... mudar aqui o negocinho. Aqui nessa parte norte da Argentina, região aqui do Chaco, Formosa, aqui, acho que é a região de Entre Rios, Não Corrientes, Formosa. Nessa área aqui, ainda pode ter alguma geada, mais ou menos ali entre primeira quinzena de setembro. Setembro, setembro ainda pode ter alguma geada nessa área que possa trazer algum problema para quem plantar milho, feijão ou soja mais cedo. Aqui na parte dessa área central aqui da Argentina, pode ter algum problema com o trigo. Alguma geada ainda em outubro, começo de novembro, não dá para descartar. Entre a região aqui, é de Entre Rios, aqui a região de Santa Fé, Córdoba, aqui a área de São Luís, Lariôja, toda essa região aqui, onde tiver trigo nessa área aqui, corre risco de ter alguma geada entre outubro, final de setembro, outubro, começo de novembro. Então é arriscado. Mesma coisa também para o plantio da safra de verão. Talvez ainda tenha algum problema. Primeiro com a chuva e depois com temperaturas em alguns dias de frio mais forte que o normal nessa região aqui, que pode acontecer pelo menos até outubro, comecinho de novembro. Uruguai, mesma situação. Chuva irregular e pode ter geadas em setembro, que é normal. Outubro ainda tem. E até em novembro pode ter alguma geada que possa atrapalhar a pastagem nativa e algum cultivo que possa ser feito. Aqui o Rio Grande do Sul, apesar de estar indicando chuva abaixo do normal nesse período, nós vamos ter momentos de chuva forte. Então vai ter alternância. Ora ele vai indicar chuva abaixo do normal, ora ele pode indicar chuva acima. Então aqui não se fiem totalmente no mapa, porque é possível que haja alguns intervalos de chuva mais fortes. Vamos torcer para que tenha, para que essa região aqui do arroz consiga reservar a água o melhor possível para o ciclo inteiro. Mas está indicando o quê? Alternância dentro do Rio Grande do Sul, nesse final de inverno, começo, meio de primavera, uma chuva muito irregular. Momentos em que chove bem, com valores até significativos, e períodos mais longos sem. Como o solo vem com um déficit hídrico muito grande, mesmo que chova acima da média, não vai resolver o problema da estiagem. Mas qualquer chuva acima é bem-vinda para o pessoal do arroz. torcer para que forme um pouco mais de ciclones nessa área aqui, para que possa trazer alguma chuva mais significativa. Isso os modelos geralmente de clima não pegam. Como eles estão indicando frio mais abaixo do normal nessa região aqui, normalmente para isso acontecer, vai ter que ter a formação de ciclones, que eles fazem o quê? O giro deles é nesse sentido, eles puxam o ar frio, jogam aqui para o norte da Argentina, Paraguai e centro do Brasil, e isso pode trazer alguns eventos de chuva mais significativos. Então, é chuva irregular. A situação da Laninha é isso, é chuva irregular nessa região. Momentos em que chove bem, momentos em que chove pouco. Então, esse ano, a safra de verão, no Brasil, aqui no sul do Brasil, Paraguai, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo, o que é? É chuva mal distribuída. Então, o pessoal pode ter problemas de perdas por excesso e falta de chuva na hora errada. Por isso, a melhor defesa para esse tipo de situação é escalonar, fazer épocas de plantio diferentes. Então, planta milho, vamos dizer hipoteticamente, no começo de setembro, no começo de outubro, no começo de novembro, se for possível. Soja, mesma situação. De repente, planta no final de setembro, final de outubro, final de novembro, aí, conversem com o seu técnico para ver qual é a melhor situação. Para quê? Para tentar fugir dessa falta ou excesso de chuva na hora errada. Isso também tem impacto nas doenças. Como é um ano em que vai ter mais períodos sem chuva, então, talvez tenha menos doenças relacionadas à umidade. Sim, à umidade mais baixa, no tempo mais seco. As pragas podem surgir em uma situação maior do que o normal nesse período. Para a fruticultura, essa alternância de períodos mais secos com períodos mais curtos de umidade facilita o controle das doenças de folha, mas facilitam também as pragas. Tem que ficar um pouco atento nesse sentido. O frio pode atrapalhar, vamos dizer assim, o aparecimento mais precoce da mosca da fruta. Ela é inimiga do frio. Muitas vezes, quando o frio na primavera é um pouco mais forte que o normal e um verão mais ameno, aqui nas áreas altas, a incidência de mosca da fruta é bem mais baixa. Isso ajuda a economizar o inseticida. Então, são peculiaridades que cada região vai ter. Então, de maneira geral, esse final de inverno, começo de primavera, poderemos ter alguns eventos que possam trazer um volume de chuva melhor. Julho já foi ruim. Agosto, por enquanto, dois terços dele já está sendo ruim. Pode ser que o finalzinho de agosto até seja melhor em termos de chuva, porque está indicando essa frente fria chegando ali na, acho que na quarta ou quinta-feira da semana que vem, pode ser que ela traga dois, três dias de chuva mais significativa. Torcer, porque está precisando. E setembro, dificilmente vai ser pior do que foi agosto. Então, a perspectiva é que setembro a gente tenha uma melhora um pouco na parte da chuva. E aí vem o lado do frio. Então, por enquanto, está indicando o quê? Chuvas irregulares com tendência a ficar acima da média no Paraguai, Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo, partes da região sul, um pouco abaixo da média aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai e principalmente na Argentina. Vamos torcer para que se confirme essa tendência. Na temperatura, está indicando o quê? Vamos pegar primeiro aqui, ó, vamos reduzir aqui o mapa. Aqui no Cone Sul, nós temos o quê? Quase todo o Cone Sul com temperaturas abaixo do normal. Essa aqui é a estimativa a partir dessa quarta-feira que vem para frente. Eu tirei essa parte do calor agora e deixei da segunda parte em diante. Aí a gente vê que realmente vai dar uma boa esfriada a partir do dia 24, 25 de agosto em diante. Então nós vamos ter temperaturas abaixo do normal, pouquinha coisa acima aqui na Patagônia, Terra do Fogo, e aqui no noroeste da Argentina. Mas grande parte da Argentina vai ter temperaturas abaixo do normal, indica alto risco de geada tardia entre final de setembro, outubro, Uruguai e aqui na nossa região, na região sul também, nós vamos ter problemas mais sérios de frio. Então todo o sul do Brasil, depois desse período calor que nós estamos agora, que deve ir até terça, quarta-feira da semana que vem, aí a partir do final de agosto e decorrer de setembro, volta de novo a cair a temperatura, voltamos ao comportamento de inverno. Isso aconteceu em 88, aconteceu também em 99. São anos similares a esse em termos de temperatura. Então vamos ter risco de geada nessa área do Paraná agora em final de agosto e início de setembro, toda Santa Catarina, tirando o litoral, boa parte do Rio Grande do Sul também. Então problemas na fruticultura aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui na região de Santa Catarina, Paraná, sul do Paraná, trigo, cereais de inverno, fruticultura, para quem plantou muito cedo o milho. Então de preferência, quem está plantando, dê uma segurada. Primeiro espere concretizar a chuva da semana que vem e depois para ver como é que vai ser o comportamento da temperatura. Por quê? Porque poderemos ter frio forte no final de agosto e primeira quinzena de setembro. Risco também de geada em áreas suscetíveis a ela, ou seja, que possam correr risco, seja fruta ou cereais de verão, podem acontecer na segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro. Isso de maneira geral do centro do Paraná para baixo. A partir de outubro, novembro, já vai subindo as cotas, já fica mais de 400 a 600 metros no Rio Grande do Sul, 600, 800 em Santa Catarina e 800 mil metros no Paraná. E novembro fica mais aqui na região de Guarapava, Palmas, pouquíssima chance no sul do Paraná, partes do oeste, meio oeste e serra, aqui essa parte do Rio Grande do Sul, alguma coisinha aqui na campanha. Então, até final de outubro, começo de novembro, ainda vai correr risco de geada com potencial de danos em algumas áreas do sul. Não tem o que fazer, não vai deixar de plantar por causa disso. É torcer para que realmente não se concretize e tentar ver se tem seguro, alguma coisa nesse sentido. Outro detalhe também, em anos de laninha, é o quê? Os temporais são em menor número, normalmente, mas são muito fortes. Então, de agora para frente, começam a vir aqueles temporais de primavera, que geralmente trazem granizo e chuva intensa e problemas, danos em vários pontos dos três estados do sul. E também pega aqui a Argentina, Paraguai, Uruguai, entre a madrugada e amanhã, que é bem característico, e são temporais, às vezes, de grandes tensões. Às vezes, formam linhas de instabilidades fortes que pegam os três estados do sul, avançam provocando bastante transtorno. Então, de agora para frente, começa a formar esse tipo de situação. Então, seguro contra granizo, pessoal do fumo, pessoal da fruticultura, seguro contra a geada, se for possível. O pessoal da parte de alho e cebola, também aqui na região de Santa Catarina, poderão ter problemas com o frio fora de época, durante a primavera, provocando perfilhamento no alho, florescimento na cebola. O pessoal do fumo, de maneira geral, pode correr risco ainda com alguma geada nas áreas mais altas. E o granizo, que é uma preocupação pessoal do arroz, aqui no sul do estado, como está muito seco, talvez esse atraso seja benéfico, porque pode fazer um frio forte para o arroz na primeira quinzena de setembro, até finalzinho de setembro. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez tenha problema também, quem planta muito cedo, que não é o caso, provavelmente, mas quem pode ter algum frio ali em fevereiro, começo de março, que possa prejudicar na hora que estiver florescendo ou enchendo o grão. Esse ano está indicando uma primavera, no geral, mais fria, vai ter calor, mas vai ter mais dias agradáveis a frios, e está sinalizando um verão também não tão quente na média. Picos curtos de calor e períodos mais longos de temperatura branda. Isso é bom para a fruticultura, principalmente maçã, alguma coisa de pera. Para a uva, boa parte do clima deve ser favorável para ter uma boa qualidade. Minha preocupação, talvez seja ali em fevereiro, março, ter algum período de chuva um pouquinho excessivo ali na Serra Gaúcha. É um risco pequeno que corre. Mas, de maneira geral, é um ano parecido com o ano passado, mas mais extremado na temperatura e talvez com eventos mais significativos de períodos de pouca chuva e períodos curtos de chuva mais intensa. É um ano bem irregular na temperatura e na chuva. Então, no resumo da ópera, chuva bem irregular durante a primavera, verão, e risco de frio tardio bastante acentuado, uma primavera ligeiramente mais fria e um verão também de normal a mais ameno. Com calor forte, mas períodos curtos e períodos mais longos de clima agradável. No geral, mais para seco. Para o setor do turismo, talvez seja um ano bom na parte do aproveitamento das praias. Para o pessoal do vestuário fazer algumas liquidações para desovar o vestuário de inverno, agora nesse final de agosto, setembro, que volta o frio. Pode atrasar um pouquinho a venda do início, de uma venda boa no vestuário de verão, porque já que pega o frio até ali na região de São Paulo, Mato Grosso Sul, para baixo, atrapalha um pouquinho a boa venda de sorvete, bebidas frias, mas depois já regulariza ali a partir de final de novembro para frente. Atrasa um pouquinho a parte de verão, mas depois ele vem. Então acompanhe o nosso canal, se inscrevam, acione o sininho, deem like e o nosso canal principal, o Peter Scholl e o Ronaldo Coutinho também. Se inscrevam, acione o sininho, deem like e acompanhe os diversos vídeos que nós temos. Voltamos no domingo. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.